Deixa eu ver se eu estou online aqui. 12 de novembro de 2022, vou tentar pegar mais um anel aqui, inédito para mim, né? Esse anel eu ainda não tenho na minha conta. Anel de Ice Lounge, eu acho que é assim que se pronuncia. Ice Lounge, Lounge. Lounge, sei lá. O anel é esse aqui, ó. Anel Ice Lounge, Lounge, Lounge. É, de lá que eu falo. Vou dar umas partides aqui. Obrigado. É, boa sorte. Vou jogar para a primeira partida a 0800. De graça. Até que a mesa é bacana, né? Bonitinha. Cadê esse anel? Deixa eu ver meu oponente. é um coitiano eu acho que aqui vai ser eu acho que eu vou de eu acho que eu vou de eu acho que eu vou de tentar ficar o menos estressante possível vou pegar esse anel quanto mais rápido possível isso se o jogo me ajudar é brincadeira isso bora ver no que dá que nojento que nojento ai nojento joga essa bola vai deixar de sinuca que nojento que demais nojento arra boca tem que fazer um para na ue aqui troca sbatti se l'espete lequoli Esse jogo faz de tudo para tirar a paciência da pessoa. É incrível. O jogador nojento, trancando o jogo. Vai! Fiquei, né? Fala a sopa com essa vitória. 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 Encontrei um primo português. O que eu faço aqui? Fala a sopa com essa vitória. 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 Pelo menos está pior que antes. 11h42 da noite, o cara já foi de branca ali. O que eu faço aqui, eu acho que é, vamos colar essa amarela aqui. O que eu faço aqui, vamos colar essa amarela aqui. O que eu faço aqui? 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 Aê! Aê! Nossa! Olha lá! Só falta sete! Isso é bem o Indiana! Abdu! Beleza! Beleza! Nossa! O cara está com jogo de ganho aqui! Estou usando rápido essa peste! Aê! 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 Eita, quero ver como é que vai matar essa bola aí, se matar é hack, se matar, você pode ver se ele matasse, ele ficava trancado ali, ele matou uma bola minha e não foi falta, não entendo isso, vai entender, não estou preocupado com essa laranja aqui. Eita, quero ver como é que vai matar essa bola, se matar, você pode ver se ele matasse, não entendo isso, vai ter que ver se ele matasse, não entendo isso, vai ter que ver se ele matasse. Tchau. 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 Abidu, sai do jogo. Tchau. 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 Tá bom, o que é que foi que esse cara fez, hein? Alguém me diga que esse cara é feio que eu não vi Nossa, não dá Tem até aqui Não dá Foi muito abaixo É a sua vez Não quis jogar Cinco partilhas Cinco partilhas O que é que eu faço aqui? Cinco partilhas Sai de jogo, sai Pegar esse presente Sai nada Não era pra ter mexido assim O problema é que quanto menos bola minha ficar na mesa E mais dele ficar Vai ser complicado Será que vai? Vai não Jogar nas carreiras Vou botar fácil pra ele aqui Vou botar fácil pra ele aqui Jogo pra ele ter uma sopa Ele vai pegar amarelo agora Pegar Pegar Não Ali lá Ali lá Mata E aí E aí E aí E aí Acabou o C E aí 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 E o E aí E aí É Parece que não Acho que eu vou trancar ele Vou fazer efeito Meu primeiro oponente Ficar trancando o jogo É O O O Tchau. 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 Eu tranco. Meu tranco. Não dá para jogar? Tem que trancar. Não vou me estressar não. Tchau. Ai, mãe. Não faz isso. Só tem mim aqui. Três bolas. Ali. Quatro. Laranja. Amarela. Amarrão. E azul. As minhas quatro bolas ali. Trancando ali. Fazendo os quarteto. Tchau. Tá jogando todo jeito. Tá muito arriscado aqui. Tenta fazer uma maracuta aqui. Tenta fazer uma maracuta aqui. Tentar mexer nessa. Tentar. 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 Não foi o que eu queria. Mas. Agora ver. Se eu consigo. Ah, rapaz. Tentar. 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 vai para chegar lá a outra falta 4 37 minutos de live só perdi duas partidas aqui por enquanto tá de boa tá de boas não tá tão estressante assim ele tá preocupado com uma laranja dele ali Agora que tem que se preocupar mesmo Não passa em canto nenhum ali Vai no pancadão, vai Não foi no pancadão 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 Tentando mexer ali Comigo não da certo Comigo não dá certo Quer ver? Eu tinha uma coisa que nem quis mandar minha intenção era ter mexido na preta ali em cima vou tentar mexer agora a boca oi 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 Ainda vai de branco ainda Vai Como ele dá certo Vai eu fazer isso Não fica de siluca Isso aqui já era Queimar uma ficha Meia noite 17 o cara vem me dizer olá Eu quero acabar com essa live Logo aqui 48 minutos De jogo Pega esse anel e Dormi O cara vem mexer Meu saco Olha lá Luz 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada... Não tem nada... E aí 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 O que é que eu estou fazendo? Tchau. Tchau. Oh, merda. Que saco. Que saco. Ai, que arrepia. Não tá de sair da partida. Não vai eu gastar mais nada aqui. Porcarido. Vai logo. O jeito é que é uma mais loda. O jeito é. Fazer mais três rodadas nessa porcarida. Tchau. 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 Entreguei a partida para o cara, amigo. Foi de sinuca? Não acredito nisso. Vai da preta, vai. O Beto está colando na minha zona. Não, 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 não. Não vi nada fácil para me ver. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Puxei um fit para trás. Acabou o jogo. Aí. Acabou-se. Como é que eu perco para mim mesmo. Nossa. Está pegando um fiasco isso. Cala a boca. Tchau. E aí. Tchau. Wait a moment. Wait a moment. Estou pegando esses pessoal lá do oriente. Acho que esse povo não trabalha não. Aqui lá deve estar de dia, né? Aqui é meia noite e meia. Os pessoal lá da Ásia ficam todos jogando esse lugar. E aí? E aí? E aí? Ah, eu fico de sinuca agora, quer ver? E aí? Ah, eu fico de sinuca agora. E aí? 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 Faltar um só. Faltar uma partida, eu acho. Faltar uma hora e quatro. Eu poderia ter acabado com isso em menos de cinquenta minutos. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Faltar uma partida, eu acho que eu vou pegar contra mim. Será que passa? Passa não Vou me preocupar nessa vermelha Tem que dar um jeito naquela bola vermelha Nossa, foi o jeito que eu queria Tá tudo encaminhando pra eu querer Ou não Deixa eu ver aqui A ameaça amarela Será que vai? Tá muito na fina Tentar iscar Vai lá pra baixo Não, 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 não Não passa, não passa Ai, 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 ai Um pouco Um pouco que não cai Fui de sinuca Ele vai tentar colar na minha Se ele fosse esperto, ele colava na minha Sai da partida, sai da partida Sai da partida Sai da partida Alemã Alemã E aí E aí ou ou Guri está dando esperança E aí Será que é caça preta? E aí O senhor E aí O rapaz E aí 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 Tchau. 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 Ta ai mais um anel. Mais um anel. Mais um anel. Mas um anel. Vamos lá um dia. Tchau. 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 Eu quero meu taco. Ai o anelzinho ai. Cadê ele? Olha aqui em cima. No canto superior direito. Esse anelzinho da azule. Da estrela azul. Ai esse da onde? Tchau. o taco desse já que estamos aqui vamos jogar com ele se ele tiver aqui o taco desse evento não estou achando ele olha aqui a coisinha feia só para testar o taco a coisinha joga isso até que não é tão feio assim visto daqui na hora que eu escolhi ele lá na lista do taco ele não parecia tão bonito assim olha aqui o anel esse aqui é o taco de teste deixa eu jogar só para ter soltado está acabando a bola dele eu quero ver como ele vai matar essa preta esse preto não está tão difícil dá um pacandão aí para mexer na bola é só para testar o taco ele aqui já peguei o anel já mas vou virar essas partidas aqui somente para o pseudo potente não acredito que essa bola não entrou o que vai fazer vai ficar de brincadeira com ele não vai cair a pretaria não vai cair a pretaria dá para acreditar que essa bola não caiu O que eu quero fazer? Assim ó Vou tentar mexer ali Pode ficar aqui E aqui Pega a bola E ó Não Bem Essa aqui foi Que dá pra comprar com isso E aqui É uma melhoria 160 E aí 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 Vou botar a sala no papel. Então é isso aqui, mais um evento realizado, estou aqui me despedindo, versão menos de 51, dia 13 de novembro, virei a noite aqui, jogando aqui na versão 5.10.4, então é isso aí, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!